Olá meus irmãos, bom dia mais uma vez, TV Aurora da Mais Brasil com o Leoriano, eu estou colocando para vocês esse pequeno vídeo para passar essa pequena mensagem, hoje terça-feira às oito da manhã, sol brilhante, o sol saiu, está voltando a ficar na vila da outra vez, estamos aqui na Serra de Bepá, Bobajara, Ceará, aqueles metros do Parque Nacional, esse vídeo que eu vou colocar para vocês é para chamar a atenção daqueles ainda que não crê no que pode passar com o nosso país, é só nós deixamos uma brecha que é o comunismo entra aqui dentro e acaba com o nosso país, aí vocês têm que trocar de país, trocar e ir para outro país, porque não vamos poder viver, seguir vivendo nesse país maravilhoso que Deus nos deu, Deus nos brinda, é a hora de vocês, de nós trocamos, é a hora de nós usar um pulso firme, dizer não, aqui não queremos o comunismo, aqui queremos o Brasil, aqui queremos um país livre, um país democracia, aqui queremos um país totalmente livre, aqui queremos um país de pessoas de classe média, um país de pessoas totalmente forte, um país de trabalhadores, um país de pessoas que estão buscando o pão de cada dia, que muitos chamam depois, pessoas pobres como eu, que sou trabalhador, queremos pessoas que são luta pelo país, que tem patriotismo pelo país, deixo essa mensagem para vocês, no final você comparte esse vídeo, no final você deixe seu like, comente, esse vídeo vai para todo mundo, TV Alvarada Mais Brasil com o Aureliano, obrigado a vocês que estão nos assistindo, quero dizer para vocês que a única coisa que teremos hoje, no momento, é agradecer a Deus porque nós estamos em vida, e lembrem-se, coloquem Deus em primeiro lugar na vida de vocês, não deixamos em falta a presença de nossos pais, de nossas vidas, porque se eles não somos nada, lembrem-se, deixamos uma brecha, se o comunismo entrar no nosso país, vocês podem, estamos seguros, ter que trocar de país e ir para outro viver em outro país, porque nosso país vai ser invadido pelo comunismo e acabou o Brasil, acabou a família brasileira, acabou a pessoas que realmente necessitam de trabalhar para dar alimentação à sua família e para alimentar e para ajudar esse país, levar esse país, esse país Brasil, chamado Brasil, praticamente sustenta os países do mundo inteiro, com sua agricultura, com sua água pecuária e com seu desenvolvimento cultural que nós temos hoje no país, e realmente é isso que eles querem, é dominar o nosso país, nós vamos deixar, viva o Brasil, viva essa pátria amada, maravilhosa, coloquem Deus em primeiro lugar na vida de vocês, hoje e amanhã para tudo sempre. Lembrem-se, não podemos deixar o espaço, deixar eles entram. Obrigado, deixe seu like e comente, comparta para todo mundo, essas imagens vão para todo o Brasil. Aureliano em primeira mão. É um erro do Lula, uma frase como essa? Sem nenhuma dúvida, o Bolsonaro já pode desativar o seu gabinete do ódio. O Lula decidiu fazer sozinho, de graça e com maior eficiência, o trabalho de toda a milícia digital bolsonarista. Entre segunda e terça-feira, o Lula defendeu a descriminalização do aborto, taxou a elite brasileira de escravista, disse que a classe média ostenta um padrão de vida acima do necessário, incitou o sindicalismo da CUT a incomodar a tranquilidade de parlamentares e familiares com protestos na frente das suas casas. Anunciou que vai colocar no olho da rua oito mil militares que ocupam cargos de confiança. Até os petistas estão se perguntando, nas últimas horas, o que está havendo com o Lula. Ele escalou um salto alto e se consolidou como um cabo eleitoral dos sonhos do Bolsonaro. Está levando água para o moinho da reeleição do Bolsonaro. O Lula esfregou o aborto na cara dos evangélicos, dos católicos, de maneira tosca, improvisando sobre um tema que merece uma reflexão séria, profunda. Estapeou a elite com um braço que tem um relógio, o Piaget no pulso. Afugentou a classe média que já havia se refugiado no bolsonarismo em 2018. Hostilizou parlamentares com os quais ele vai ter que negociar se foi eleito. Tudo isso e mais um cutucão gratuito nos militares. Antes mesmo da formalização da chapa com o Geraldo Alckmin, o Lula anula os efeitos do aceno ao eleitorado conservador. Vai ser interessante, muito interessante, ouvir o que pensa o futuro vice do Lula, um católico padrão opus dei, como o Alckmin, sobre a plataforma desse seu novo amigo de infância. Uai, seu app de vídeos curtos. Precisou que um delegado da polícia pudesse pegar a apresentadora Amanda Glenn, que viveu aí durante um bom tempo falando mal do governo do presidente Bolsonaro, uma esquerdista pronta para debater assuntos e falar mal do nosso Brasil. Ao defender bandido, ela acaba levando um choque de realidade de um delegado de polícia. Sobre isso que eu quero contar para você a partir de agora, aqui no nosso canal em nome do Brasil, pedindo para você me ajudar a compartilhar esses vídeos que você assiste todos os dias aqui no nosso canal. Todos os dias tem notícia resumida para você. Dê o seu like, verifique se você está inscrito, porque aqui todos os dias. Lembrando você também que na descrição do vídeo tem links para você participar do nosso grupo de discussão no Facebook, no Telegram e também no WhatsApp. A jornalista Amanda Glenn voltou a fazer o que estava acostumada em rede nacional. A passar vergonha. Mas dessa vez, durante entrevista com o vereador da cidade de São Paulo, Mário Palubo, da Rede TV, ela defendeu um homem que estava algemado e sendo conduzido a pé, preso a moto de um policial militar, em velocidade reduzida, em um vídeo que viralizou nas redes sociais e fez os esquerdopatas chegarem ao máximo da histeria na defesa do direito dos humanos. Palumbo explicou a situação. Às vezes, nós fazemos prisões que nós temos que sair rápido do local. Há 10, 15 anos atrás, quando eu trabalhava na GOE, o grupo de operações especiais, tínhamos que fazer prisão e sair rapidamente, porque se um bandido vier dar um soco, tentar retirar minha arma, eu vou atirar para matar, porque não sou pago para morrer. Eu vou criticar esse policial. Eu não vi ele, não vou criticar esse policial, aliás, eu não vi ele batendo, agredindo, mas usando meio para tirar aquele indivíduo de lá. Agora vamos ver o que ele, o bandido, fez. Prejuízo que ele cometeu, disse Palumbo. Amanda ainda tentou distorcer a situação, garantindo que o policial colocava em risco a vida do algemado, quando o Palumbo trouxe a volta da realidade. Não estou vendo nada demais, está dando um trolezinho, um crossfit gratuito. O cara que Amanda faz, a cara que Amanda faz é impagável. Temos que convir, entretanto, que há de nada novo na atitude da esquerdopata, que adota escolher o lado errado da história, principalmente se eles tiverem bandidos que possam defender, idolatrar ou mesmo escolher nas urnas. Essa é a situação de uma esquerdopata que vive passando dos limites. Essa Amanda, dessa vez, precisou desse choque de realidade para que esse policial pudesse pegar ela e colocá-la em seu devido lugar. Me ajude a compartilhar mais essa informação e nós voltaremos a qualquer momento com mais notícias. para dizer o seguinte, que... Por que que a gente não pode... Por que que Jesus não poderia ser gay? Ô, meu Deus, você não é. Não é. Não é, presidente. Ô, presidente. Encerrado. Vereadora, vereador Kiki Bispo. Para registro, vereador Kiki Bispo. Não é a possibilidade. Vai, seu app de vídeos curtos. Há muito tempo a Península Ibérica foi invadida por mouros muçulmanos. Se não fosse por uma pequena região, as Astúrias, no norte, onde abrigava as famílias que fugiam dessa dominância muçulmana, não haveria uma grande batalha de reconquista que durou séculos para que tornasse a Península Ibérica mais uma vez cristã. Agora estamos no século XXI e temos um ano eleitoral. O Brasil se encontra análogo a essa situação. Na região e também na América do Norte, na Europa, em toda a Ásia, África, a expansão do comunismo é patente, é notável, é visível. O Brasil se tornou um refúgio de todos os cristãos, aqueles que também querem o Estado de Direito, querem a liberdade, querem a livre iniciativa, querem ter suas famílias intactas. E temos uma missão muito importante com brasileiros de se elevar a esse desafio. Temos que ser as Astúrias. Essa é a nossa missão. Temos que entender que existe um risco muito grande do país se tornar comunista, assim como toda a região, sucumbir. E nesse processo trará uma tragédia muito grande, não só pessoal, para todas as famílias brasileiras, mas para toda a humanidade. É essa a responsabilidade que está sobre os ombros de todos os brasileiros. Temos que agir, saber como agir. Existem organizações que agem de maneira subversiva no Brasil. Não é só através do voto que eles são manipulados. Eles manipulam de várias maneiras. Opinião pública, professores, mídia, artistas. Existem vários canais de influência que enviesam a nossa consciência. Temos que ser resilientes. Temos que ser muito inteligentes de como é que o inimigo opera. Ele não opera mais de uma maneira clara e visível. É subversivo, até dos nossos valores. Temos que decidir se o Brasil vai se salvar ou se sucumbiremos, como todos os outros países. Meus amigos brasileiros, as eleições de 2022 serão a nossa salvação ou a nossa condenação? E aí, curtiram o vídeo? Deixe seu like, deixe seu comentário e leve essas imagens para onde vocês quiserem. E não para todos. Comparte com todos aqueles que precisam de levar essa mensagem para todos vocês nesse momento. Não se esqueça, esse vídeo vai para todo mundo. Inclusive para você que está nos assistindo. Lembre-se, o que eu estou falando não é bobeira, como muita gente fala. É a realidade que nós estamos vivendo hoje aqui. Ok? Que Deus abençoe. Compartem-se o seu like. E aí, por favor. E aí, eu vou te dar uma olvida.